O avanço das máquinas interfere diretamente no mercado de trabalho. Na chamada Indústria 4.0, a integração de tecnologias como inteligência artificial, robótica e digitalização levam funcionários a se envolverem mais em processos operacionais e menos braçais. O gerente de engenharia de uma grande empresa de refrigerantes explicou como as mudanças vêm sendo implantadas na fábrica onde trabalha em Duque de Caxias. Está muito no desenvolvimento pessoal das pessoas, ou seja, elas desenvolvem, elas administram muito mais do que fazem trabalhos operacionais. E esse trabalho mais administrativo, mais de gestão dos processos, também igualmente foi fundamental, junto com a nova cultura, foi fundamental para que a fábrica tivesse muito sucesso também, porque você acaba repensando e repensando e evoluindo mais nesses processos todos. Ou seja, a gente acabou tirando gente do chão de fábrica e levando para uma situação de gestão. Eu fui do time de engenharia e comecei nesse processo com uma fábrica com uma tecnologia tão grande desde o início e isso pode ter certeza que muitos profissionais não vão conseguir ter essa oportunidade na carreira. Então, assim, é sensacional, ainda mais sendo consolidado com os resultados que a gente tem. Para deixar os alunos mais próximos dessas mudanças no mercado de trabalho, um grupo de estudantes organizou a Semana Integrada de Engenharia. Uma experiência indescritível. O que eu aprendi aqui dentro é descomunal, assim, em questão de conteúdo. É algo, assim, realmente de outro mundo. A gente tem contato com pessoas incríveis dentro da PUC e fora da PUC. É uma experiência, assim, realmente espetacular. Durante a Cieng, foram apresentados projetos criados por alunos, como os aplicativos desenvolvidos na Apple Academy. Integrada a uma interface de som e vibração, o Buzz apoia pessoas com deficiência visual a pegarem ônibus na cidade. Já o Prove It simula um tribunal de debates com situações divertidas para interagir com os amigos. E o aplicativo Mimo funciona como um sistema de cupons, que promove a fidelidade de clientes que frequentam restaurantes no entorno da universidade. Então, a gente começou inicialmente como um programa de inovação tecnológica, então a gente estava abordando vários problemas, que a gente viu uma oportunidade que a gente pudesse atuar. Um deles foi a questão dos cartões de fidelidade que tem hoje, que não só as pessoas perdem, então você começa a gerar muito lixo, muito problema, e a gente resolveu atuar nesse mercado. A repercussão do aplicativo está sendo positiva, e a tendência é que ele continue crescendo entre os restaurantes da Gávea. A gente começou inicialmente com as barraquinhas ali da fora da PUC, então a gente inicialmente tinha cinco parceiros, e agora a gente começou a expandir, a gente já entrou na PUC, então a gente agora já tem ali os três restaurantes da Anamidida ou Soba, e estamos agora também indo para fora um pouco da PUC, então a gente já começou a entrar no Cocejos, por exemplo, no Shopping da Gávea, ali no Baixo Gávea também, com a Árabe, então a gente está conseguindo evoluir bastante.